O que acontece? Deixa eu te falar aqui, você não vai acreditar. Pegando aquela, isso aqui, a gente já consertou, beleza, eu coloco aqui, tranquilo, bato aqui no canal, sobe o VU um pouquinho aqui, beleza, sossegado. Essa aqui estava do lado de lá, batia lá, não saia som nenhum, beleza, então, tá, coloquei para cá, vou colocar para cá para ver se de repente tem algum mau contato, que a gente não está vendo, coloquei aqui, para ver só o que acontece, chega a dar três tipos de medo, corrente de repouso está em quatro volts ali, aqui vem uma coisa, chega a dar até medo, aqui vem, você pode ver aqui, não tem maracutaia, não tem nada, está ali, a saída está estéreo, está ligado aqui, um canal no de cima, o outro no de baixo, certinho, o plugue lá, o plugue certinho, aqui está o fio da saída desse canal, está aqui, o outro fio está vindo aqui, não está jampeado, não tem nada de maracutaia, quer ver? Até, até, só vou ligar um minutinho, já media a corrente de repouso lá, dá quatro volts, tá, é louco, quer ver? Ó, ó, sobe os dois, cara, impossível acontecer isso, né, a menos que tivesse jampeado alguma coisa aqui, mas não está, mas, pode ser que a corrente de repouso de quatro volts lá, está, né, 0,5, quatro volts está tão alto que aciona um e, sei lá, como que ele faz para acionar o outro, não teria como acionar o outro, porque o outro teria que entrar por esse fio, aqui, ó, que é o fio da caixa, aqui não está jampeado, ó, o fio está certo, está ligado certo, não tem jampe, não tem nada, mesmo porque eu coloquei a outra placa aqui, ó, aqui não tem como eu montar o vídeo, porque o vídeo que eu, o editor de vídeo que eu tinha, ele não permite mais agora, tem que pagar, eu não vou pagar, e demoraria para mim trocar de placa aqui, para te mostrar que se eu colocar essa daqui, ó, só sobe um VU, só, sobe só um, vamos ver se dá tempo de eu tirar aqui e colocar bem rapidinho, se o vídeo vai permitir eu fazer isso, só para você ver que, como que o negócio é, é, é louco, quer ver, ó, se eu consigo tirar rapidinho aqui, ó, tirar da tomada aqui, para não dar ruim, Vamos ver se acordou aqui, É bem doido Eu já vou aproveitar Vou acertar a corrente aqui Vou acertar a corrente Só pra você ver como é que é Como que o barulho é doido e o barato é maluco Por isso que eu gosto de eletrônica O cara tem que quebrar a cabeça Pra achar qual que é o problema Eu não sei o que aconteceu Se eu colocar os dois canais aqui e funcionar os dois Com certeza vai queimar Vai queimar um Porque é o mesmo sistema lá Como se tivesse mono Tá certinho, tá certo, beleza Quer ver ó Agora não subiu nenhum Mas ele sobe Deve ter algum Algum paranolai ali Louco ali Não deve ter Um fio deve ter Tá doido, cara Ah, não tem fusível na placa Tirei o fusível da placa Eu tinha tirado de medo de queimar Aqui ó Quando eu tava os dois canais Eu Deixei sem fusível Aqui ó Reza Meu merda Aí ó Aqui eu não fiz Falei